Olá pessoal, espero que todos estejam bem, com muita saúde. Hoje vamos mais uma aula de editoração musical utilizando o software Editor de Partitura Final versão 2014. Antes de mais nada, se você gostar do vídeo, dá um like, compartilha para que essas informações possam também chegar a outras pessoas. Na aula de hoje vamos abordar alguns tópicos da ferramenta SmartShape. A palavra SmartShape traduzida ao pé da letra significa forma inteligente. No final ela tem algumas utilidades, como por exemplo, ligadura de expressão. Temos também um sinal de crescendo e decrescendo. E aí vai, são algumas funcionalidades. Lembrando que antes de qualquer coisa, qualquer comando que você venha a executar, você precisa primeiro selecionar a ferramenta. E como é que se seleciona a ferramenta? No final há duas formas de você selecionar. Uma é clicando no ícone da ferramenta, no caso a ferramenta SmartShape, o ícone que a representa, é exatamente um sinal de crescendo com a ligadura. Essa seria a primeira forma. Clicou com o botão esquerdo e selecionou. A segunda é, menu tools, e aí você clica mais uma vez com o botão esquerdo no nome da ferramenta SmartShape. Ok? Bem, a ferramenta SmartShape é uma ferramenta que possui uma sub-barra. Eu vou, no meu computador aqui, a barra está ao lado aqui, ó. No de vocês podem vir aqui em cima, abaixo aqui, ou do outro lado, tanto faz. Tá? Essa é uma ferramenta que possui uma sub-barra. Eu vou colocar ela aqui em destaque, pra vocês, a gente visualizar melhor. Tá? Como é que eu fiz isso, né? Como é que eu movi a barra aqui? Qualquer barra dessas aqui de ferramenta, você move ela, clicando duas vezes com o botão esquerdo, segura e arrasta no começo da barra, onde tem duas vestinhas aqui, ó. Quando ela está solta, você clica na barra, na barra acima das opções, e aí você move. Tá ok? Eu vou deixá-la aqui, no caso hoje, pra gente visualizar. Observa quantas opções a gente tem ao selecionar a ferramenta Smart Shape, ó. Muitas. Tá ok? E aí vamos ver aqui, vagarosamente, o que é que nós temos de opções. Temos ligadura, ela com o traço contínuo e depois com o traço tracejado. Temos sinal de decrescendo, crescendo, trinado, extensão de trinado, oitava acima ou abaixo, duas oitavas acimas ou abaixo. E aí a gente tem o traço com delimitação nas duas extremidades, ele tracejado, ele com delimitação em apenas uma extremidade. Depois a gente tem uma delimitação em uma das extremidades, agora o traço pontilhado. A gente tem o traço sem nenhuma delimitação, depois o próprio traço pontilhado. Depois a gente tem aqui o glissando. Depois do glissando a gente tem os sinais de instrumentos, efeitos para os instrumentos de trace, né? O band. Aqui tem o band heart, né? Guitar band. Depois tem apenas o band. E o tape slide. E por fim a gente tem, você pode customizar aí, personalizar a linha, a gente vai ver aqui com calma. Veja pessoal, todas essas formas aqui, todas elas, sem exceção, funcionam da seguinte forma. Grava isso. Duplo clique com o botão esquerdo, segura e arrasta. Tá ok? Então vamos agora demonstrar como é que funciona. Selecionei aqui a ligadura, slow. Como não tem nota, não funciona, tá ok? Então vou escrever aqui uma escalinha rapidinho, dó maior, né? Que não ofende ninguém. Escrevi minha escalinha em 1 oitavas. Aí vamos supor que eu quero essa escala ligada. Então, com a ferramenta de escrever, a gente pode botar uma ligadura de soma, mas ligadura de expressão não. Então, utilizamos a ferramenta SmartShift. Selecionou. Aí vai aparecer essa barra. Você localiza a opção que você quer, no caso agora, ligadura de expressão. Então, dois cliques, segura e arrasta. Observe que à medida que eu vou passando o mouse, a nota vai ficando selecionada. Aí aqui tem um pormenor. Observe. Tem aluno que faz isso. Passa o mouse em cima, acima da nota, na verdade. Acima. Não é acima. É em cima da nota. Então, aqui, quando eu soltar, a ligadura de expressão vai ficar da primeira nota onde eu cliquei até a última que esteve selecionada. Vê. A cor padrão geralmente é vermelho, mas isso não sai na impressão. Na impressão sai tudo preto. Aí vê. É diferente um pouco da outra ligadura que a gente utiliza com a ferramenta de escrever. Vê por quê. Nesta ligadura a gente tem como manipulá-la. Manipular a ligadura, né? Então, veja que a gente tem alguns pontos de adição. Tá? Você pode redefinir onde começa e termina a ligadura. Clica, segura e arrasta. Tá? Aqui, aqui. Você redefine onde começa e termina. Você pode manipular a angulação. Ok? E você também pode manipular aqui o ângulo mais perto do final e do começo da ligadura. Eu vou desfazer porque não ficou muito legal. Tá ok? Se você quiser inverter a ligadura, por exemplo, automaticamente o programa colocou acima das notas. Desculpa. Mas se você quiser colocar abaixo das notas. Botão direito de uma forma automática, certo? Direction. E aqui você tem automático acima e abaixo. Ó, vai acima e um de abaixo. Então, automaticamente o programa vai inverter isso aí. Beleza, pessoal? Então, aí, ó. Vimos como colocar a ligadura. Se fosse pontilhada. É o mesmo sistema. Duplo, clica, segura e arrasta. Tranquilo? Pra você deletar. Você clica no Shakebox e deleta. Ou botão direito no Shakebox. E aí você tem a opção também de deletar aqui. Tá ok? Então, vimos aí como inserir ligaduras de expressão. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto ou qualquer outro, por favor, comenta aí que faremos o possível para atender a sua solicitação.